Tem algo que eu nunca mostrei pra vocês, mas é muito legal. Toda vez que eu abro essa porta, tem um monte de recebido aqui. Como eu falei pra vocês, o imusulador é super parceiro. E ele traz aqui na minha porta tudo que chega. E toda vez é assim, é muito legal. Gente do céu, você imagina a hora que a Bela chega da escola e ela vê esses recebidos. Não, eu tô chocada, sério. Olha isso, veio uma mala. Da Minnie, com um estojo. E aqui uma cartinha. Acho que se chama Cheerios ou Cherios, não sei como pronuncia. Mas muito obrigada, meu Deus do céu. Veio também recebido da Hello Kitty. Que na verdade, pelo que eu entendi aqui, é uma bolsa de maternidade. Porque tem um trocador, ó, é pra mãe. Mas nós sabemos quem vai usar, a Dona Bela. Olha que graça, gente. Ela vai pirar nisso aqui. Shampoo, creme, colônia, óleo. Nossa, ela vai pirar, sério. Veio também aqui um Sansan, super fofinho. A gente ama a turma da Mônica aqui. Falando sobre a campanha de vacinação. A gente é super ligada aqui na campanha de vacinação. A gente toma todas em dia. Veio também da GoCase, duas capinhas pro meu celular. Ó, que legal, que lindas. Veio... Esse daqui não veio... A gente recebe muita coisa da Disney. Mas não sei se é da... Se esse aqui veio da Disney, veio sem cartinha. Mas é tipo um Plutinho bebê num saquinho. Uma graça. Também veio aqui dois kits do Frozen, ó. Dois itens. O Sven e o Kristoff, né? Chegou um livro da Marvel, Viúva Negra. Vou dar pro Belê aqui. Eu apoio muito a leitura deles. Um livro da Cruella. Gente, olha isso. Do nada recebo um monte de coisa. Tô muito feliz. E uma bolsa linda da Seara. Com produtos aqui, ó. Um monte de produtos. Cartinha que eles mandam. Olha que beleza. Top, né? Muito obrigada a todo mundo. Assim, mãe. Ó, a pessoa chega da escola e agarra a irmã. A primeira coisa que tem é agarrar a irmã. Falou, fofinho, eu tava com saudade de você. Bela, chegou tanta coisa que você vai amar. O quê? Chegou um monte de coisa. O quê? Você vai gostar. O quê? Até no corredor ficou só as caixas. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. O quê? Cadê o banquinho pra vocês verem? Aqui, ó. Olha quanta coisa chegou pra você, amor. Sobe aqui. Olha isso. Figacinha. O quê? Figacinha. Chegou muita coisa, filha. Olha isso. Que bonitinho. Que legal. Olha essa bag. Eu quero. Olha o que dá pra fazer também, mãe. Ai, que bonitinho. Eu e Bela estávamos no banho, rostado. Cabelo molhado e me interfonaram que chegou mais coisa. Fui Jesus amado. Hoje é dia dos recebidos aqui em casa. Ai, vou gravar pra você. Vamos ver se viu cartinha. Não. Tem cartinha. Gente. Tô entendendo. Tô entendendo. Tô entendendo. Tem um chinelo, aparentemente, pro Bernardo. Sem recado nenhum. O que você é que tá pegando? Tem um monte de coisa chegando aqui, sem recado nenhum. Nada. Meu Deus. Ai, gente do céu. Olha, Belinha. Eu vou mostrar pra você como é que você tá linda. Olha aqui. Minha mãe pediu pra ir pra casa dela, que ela tinha feito um jantar pra mim. Ai, eu falei. Ai, mãe, você sabe que eu não tô saindo. Ai, ela falou assim. Não vem, por favor. Eu não fiz nada por você na gravidez. Acho que ela ficou presa na consciência. E ai, ela falou. Não, vem jantar aqui em casa. Você não vai fazer esforço nenhum de vir até aqui. Você vai ficar só sentada, por favor. Ai, eu tô indo lá. Vamos ver o que é o jantar especial. Ela tá sentida. É que a gente ficou super longe nessa gravidez. E nas outras, ela participou demais. Ela gosta muito desse momento, né? E eu tô na reta final e ela tá super afastada por conta da pandemia, do meu descolamento, da perna dela. E ai, eu vou aqui, ó. Com uma garrafa de água com gás no braço. Eu não fico sem, gente. Ai, que louca. Parece os gaúchos com chimarrão. Sou eu com minha garrafa de água com gás. E você, neném? Ai, eu vou passar na casa do pai do B, aqui em frente à casa da minha mãe e deixar o livro pro B, que ele precisa ler. Né, gatinha? Deixa eu ver. Oi, eu tô te filmando, meu avô. Dá um oi pra sua irmã. Oi, bonito. Eu ia me filmar sem minha permissão, ó. Posso divulgar sua imagem? Pode. Dá um beijinho na sua irmã, vem. Vem aqui. Ela vem aqui. Ela tá te sinto. Olha, gente, jantar especial que minha mãe fez pra mim. Charutinho de folha de uva. Comida predileta. Mama. Dá um oi pro canal. Você gostou de te ver ontem lá na loja. Olha. Olha aí, pessoal. Bom dia, meu povo. Hoje é o dia seguinte que vocês viram. E nós estamos aqui, eu e Belinha, vamos colocar um monte de roupa da Bless para lavar. E antes que eu ponho essas roupas? Calma aí. Calma aí. Calma de comer, mami. Você gostou? Você tá de brincadeira, mami, com o meu. Você tá de brincadeira. Por quê? Por causa de estar aqui. É muito fofo. Ai, meu Deus, Bela. Posso pôr aqui? Pode, pode pôr tudo aí. Você não pode pôr se tiver cor escura. Pode. Esses dois a gente não põe. Vamos pôr tudo aí, tipo, no modo delicado e no sabão de para babies. Eu também sou um baby. É. Toda roupa novinha que nós vamos colocar. Pra lavar, depois estender. Gente, isso aqui acho que deve ser uma das primeiras toquinhas, ó. Que beleza. Agora eu tô vendo aqui as roupas da Bela, que são herança, né? Olha isso aqui. Que coisa mais linda. Isso aqui é da Armani. Lá de Miami, quando eu tava lá grávida, eu fiz um chá de bebê lá com os meus amigos. Peraí, Filipe. Peraí, Filipe. Como é que eles te amavam? E aí, olha, amarelou com o tempo. Cinco anos, praticamente. Olha esse que roupinha aqui. Esse aqui, você saiu da maternidade com esse, Bela. Roupinho meu, meu. Nossa, cada roupinha assim. Eu sempre te vesti igual princesa. Não, esse rosa é muito forte. Olha como eu sempre te vesti igual princesa, meu amor. Esse vermelho é muito forte, olha. Olha esse que a gente foi no navio com esse. Tem fotos do navio. Eu lembro. Você lembra das fotos, né? Maminha, posso pôr aqui? Filha, roupa de bailarina. Não, vermelho não, amor. E esse? Esse pode. Olha que fofinho. Um pão ruim pra minha filha, mãe. Esse aqui também, ela é de Miami, da Versace. Olha que chique que você é, Bela. Mamãe, posso pôr aqui, isso aqui? Pode. Tudo que tá aqui, pode pôr aqui na marca? Pode. Esse aqui é minha roupa de batizado, que eu me batizei. Ah, que lindo. E você se batizou com essa roupa também. Tem vídeo aqui no canal. Depois, vejam, batizado da Armênia. Esse não, só quando ela for se batizar. Posso? Esse aqui não, muito escuro. Ó, essas toquinhas, filha. Oh, meu Deus. Posso pôr? Pode. Olha os seus bóris, coisa mais linda, seus bóris, filha. Mamãe, posso pôr essas tocas? Pode. Mamãe, tudo aqui, tudo aqui pode. Ai, eu queria minha mãe aqui comigo, Bela. Vamos ligar pra ela? Mamãe. Oi. Colocamos as roupas pra bater e viemos aqui na cozinha da Bela. Ela tá fazendo almoço pra mim. Mostra aqui, deixa eu ver. Qual é o rango? Eu, primeira vez, milho e depois isso e agora é isso. Posso já comer? Ainda não. Tá bom. E essas ferramentas são pra quê? Pra brincar. Ela brincar. Ah, tá. Eu tô ansiosa pra comer a minha comidinha. Eu também. Vocês querem hambúrguer? Sim. Você quer hambúrguer? Búrguer ou cozido? Cozido. Tá bom. Eu tô aqui na lavanderia organizando as coisas. Vou começar a fazer alguma coisa pra almoço. Ó, que beleza. Vou escolher qual carne vai ser. E, enquanto isso, dando a minha linha até aqui com o Alex, ouvindo músicas. E fazendo não sei o quê, que eu ainda não entendi. Um piquenique. Ah, um piquenique aqui, ó. Que beleza. Né, filha? Olha o estilo, gente. Olha o que significa. O que significa? Muito bem. Adoro que ela é super cuidadosa com as coisas dela. Olha o que engraçado. Eba! Vamos aqui na luta. Estamos aqui na luta. Vale. Vale. Vale o pó. A coisa do outro olho, né? Eu vou limpar aqui o varal. Como fica aqui fora, esse varal, eu já mostrei pra vocês que ele fecha. Ele é muito legal, né? Então, ele pega pó muito rápido, ó. Porque ele é fora, né? Então, eu vou dar uma limpada dele e já vou trazer a primeira leva de roupas. Olha o que estamos fazendo aqui enquanto as roupas terminam de bater. Ela falou que quer usar essa bag, essa mala aqui que ela ganhou. E aí, vamos trocar as coisas da escola daqui. Upa, Lele. Ai, que gracinha. Que gracinha. Oi. Ai, que bonitinho. E aí, isso aqui ela falou que vai doar. Sim! Pink! Pink! Gente, olha o que tá rodando aqui. Ela escreveu sozinha. Bless, Tarine, aqui o Bela e aqui em cima só um B. Economizou, né, o Bernardo? B. O que você falou que tá ficando isso daqui? Uma obra de prima. Obra de prima. Uma obra prima, né? Cara, olha a cara. Tô precisando de um pouquinho de azulzinho aqui. Ah, tá ficando ótimo. Um pouquinho aqui, aqui, aqui. Ótimo. Ótimo. Bela e a Bela, vamos prender as roupas. Tá um cheirinho. Ai, que delícia. Como é que tá as roupinhas? Muito cheirosas. Muito cheirosas. Pode pegar. Pode pegar. Vocês conseguem ver assim? Ai, que bonitinho. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Como ela participa de tudo. Muito bem. O que mais? E muita roupa azul. Eu adoro roupa azul pra menina, roupa rosa pra menino. Mas não consigo. Como é que ela vai chegar aí? Oi. Sabe quem eu sou? Vem aqui. Eu sou um bichinho que vai... Eu não consigo. Como é que ela vai? Toda manquetola. Os bichinhos. Ah, os bichinhos? Ah, os bichinhos. Peraí. Me dá. Você vai? Procura o bichinho lá dentro. Procura o bichinho lá dentro. Ai, meu Deus. Não vejo. Ai, que beleza. Nossa. Passei muita roupa. Ó, tudo isso aqui que eu passei. Tudo que eu passei. Agora eu vou organizar. Nas gavetas. Aqui tem alguns sapatinhos já. Guardei tudo já. Aqui eu pendurei uma seção de pendurar. Ó. É que tem umas que ainda não secaram, né? Então falta bastante coisa. E aqui eu... Upa, lelê. Alexia. Alexia. Aqui eu já guardei alguns bores também. Tá por tamanho, né? Mas como eu falei, tem bastante coisa que tá lá. Ainda que tá secando. E aqui tá minha mãe e a Bela. Na banheira. E aí E aí E aí Obrigado.